Oi meus amores, tudo bem? Eu voltei com um vídeo muito legal pra vocês, hoje eu vim compartilhar uma caixinha pequena em tamanho, mas grande em qualidade, grande em amor, grande em tudo que eu recebi, lógico que eu vou compartilhar com vocês, quem me acompanha lá no Instagram já viu essa caixinha toda repleta que eu recebi, mas tem gente que acompanha aqui e não acompanha lá e se você não me acompanha no Instagram, a gente acompanha, porque aí você não vai ficar mais por fora de nada do que acontece do lado de cá. E já aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aí você fica mesmo por dentro de tudo. Então vamos falar da caixinha, essa caixinha maravilhosa da Dona Clara, gente, eu vou contar um pouquinho da Dona Clara pra vocês, a Dona Clara é uma empresa de produtos de limpeza que eu conheci assim em mercados populares, em lojinhas de 1,99 e fui comprando, fui testando, fui usando e fui me apaixonando, gente, de verdade. São produtos muito baratos, tem produtos deles que custam realmente 1 real em 99 nas lojinhas e são produtos de excelente qualidade, então assim, não tem porquê hoje em tempos de crise, em tempos de que as coisas estão muito difíceis, a gente vai no mercado com aquele pouquinho de dinheiro e aí você acaba assim, né, tipo, economizando e produtos de limpeza também tá muito caro, como tudo tá no mercado. Então a Dona Clara veio aí pra inovar e assim, pra trazer produtos de qualidade de verdade, né, porque eu recebi, porque quem me acompanha sabe que eu já usava os produtos deles, então isso aqui não é um jabá, não é um publi, é realmente um vídeo de gratidão e pra compartilhar com vocês a novidade. Então vieram vários produtos e eu vou mostrar pra vocês direitinho e eu espero muito que vocês gostem do vídeo e depois eu quero fazer um vídeo aí de faxinão usando esses produtos aí pra vocês verem que vale a pena sim usar produtos baratinhos que trazem aí qualidade pro nosso dia a dia. Vem comigo! Então gente, o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é a palha de aço deles. Eu nunca usei, tá, eu já usei a buchinha, a buchinha é normal de lavar louça, mas eu nunca usei a palha de aço, então eu quero testar, eu acredito que deva ser normal como as outras, né, e eu gostei bastante, veio muita coisa, então assim ó, segura aí que tem bastante coisa. Mandaram também, gente, sacos de lixo, eu achei muito legal porque é meio inusitado o saco de lixo, mas é tão útil pra limpeza como qualquer outro produto e vem um saco de lixo de 20, 100 litros e ele tem capacidade pra 20 quilos. Essa embalagem contém 5 sacos de lixo de 75 por 1,05 metro, então eu vou usar bastante saco de lixo grandão, porque né gente, é que o lixo é segunda, quarta e sexta, então acaba juntando um pouquinho mais, então o saco de lixo maior é melhor. Veio também, gente, esse amaciante soft de 2 litros, é bem grandão ó, tem bastante produto aqui, então eu vou usar bastante e deve ser muito legal pra usar nas roupas das crianças, né, porque ele é soft, ele deve deixar bem fofinho e ele deve ser muito mais delicado. Veio também esse produto que eu uso muito, que vocês sabem, que é o desinfetante de lavanda, então em vários vídeos meus de faxina vocês já viram esse produto, eu gosto bastante, super indico pra vocês, então se você tá fazendo uma limpeza pesada e tá lavando a sua casa pra finalizar, usa esse desinfetante, gente, que a casa fica muito cheirosa, o banheiro fica muito perfumado e eu gosto muito, muito, muito desse produto. Eles sabendo que eu gosto muito desse produto acabaram me mandando um grandão também de 2 litros, gente, eu realmente gosto muito, de verdade, assim, eu acho que isso aqui tinha de ser feito de 10 litros pra gente usar, tipo, todo dia, sem medo de ser feliz e vale muito a pena, em lojinha de 99, gente, se eu não me engano, não faço de 5, 6 reais um vidrão desse aqui, dependendo do mercado, você pega até promoção, pega mais barato e, assim, né, eu amo e agora eu vou ter por bastante tempo, porque vocês sabem, né, gente, tem o cu que tem os gatos, então a casa tem que tá sempre enxerando assim. Veio também, gente, esse amaciante concentrado de orquídea e magia. Ele é muito perfumado, eu já dei uma espiadinha aqui. Ai, gente, é uma delícia, de verdade. Ai, muito bom, muito bom. Eu já usava o outro amaciante deles, eu até dei um feedback de que o amaciante poderia ter um perfume mais, né, ficar mais perfumadinho na roupa, só que esse aqui, gente, eu quero testar mesmo, porque ele é muito cheiroso, eu creio que ele vai deixar o perfume bom na roupa mesmo e eu vou testar e vou compartilhar com vocês. Veio também, gente, esse limpador perfumado de Marini, esse aqui eu já usei também, se eu não me engano, de outro cheirinho, mas ele é muito bom, porque ele limpa mesmo, ele é um pouquinho mais concentrado do que o desinfetante, então eu gosto de usar ele bastante no piso da cozinha, que é um piso branco, então pra aquelas limpezas ali do dia a dia, sabe, que você deu aquele tapinha na cozinha, quer deixar o piso limpinho, eu gosto bastante de deixar muito perfumado, de verdade, vale super a pena. Veio também um detergente, eu uso muito, gente, praticamente, não vou dizer que eu só uso detergente de Ana Clara, porque eu uso outras marcas, mas se eu chego no mercado e tem Ana Clara, eu dou preferência e eu uso de coco e dessa vez veio de limão, então eu nunca tinha usado de limão e eu vou testar com certeza e assim, já é um produto que eu uso normalmente, então eu tenho certeza que eu vou gostar. Veio também, gente, um produto que eu tava pedindo, assim, eu falei, ai meu Deus, tem que vir no meu kit, porque eu quero muito testar esse produto, que é o saponáceo cremoso deles e assim, ele tem um cheirinho fresh, deixa eu ver, hum, um cheiro muito bom, muito bom mesmo e ele é pra limpar muitas superfícies, dá brilho sem riscar, limpeza profunda e desengordura, então eu acho que vai ser muito legal pros utensílios do banheiro branquinho, pro meu fogão, eu vou usar, né, gente, eu vou usar e vou compartilhar minha opinião sincera com vocês, porque aqui é sinceridade, aqui é vida real, se eu não gostar, eu vou falar pra vocês também, mas olha, sinceridade, gente, eu acho que eu vou gostar, porque assim, eu já estou acostumada a usar os produtos deles e assim, o custo-benefício é excelente, então esperem aí que vocês vão ver e vão saber a minha opinião sincera. Veio também um lava-roupas líquido, intenso frescor, super reboção de manchas, com tensoativos biodegradáveis. Então, gente, ó, 500ml, esse pequenininho, eu nunca testei o sabão líquido deles, eu uso o sabão em pó e gosto muito, gente, porque assim, eu uso dois tipos de sabão em pó e eu percebo que o sabão em pó da marca mais cara que eu uso, que também é excelente, que eu gosto muito, ele deixa as roupas pretas manchadas, né, então, já fiz o teste e o sabão em pó da Dona Clara não deixa, você pode lavar calça jeans preta, camisa preta, que ele não deixa a roupa manchada, então eu acredito que o líquido vai ser melhor ainda pra não deixar a roupa manchada. E se vocês estiverem ouvindo um gato miando no fundo do vídeo, gente, é inevitável, porque essa casa tem muitos gatos e eles parecem que resolve chorar, miar e querer entrar aqui na hora que eu estou gravando. Então, bora continuar. Veio também esse desengordurante com poder de amoníaco, tá, então eu vou testar, porque eu uso outros tipos de desengordurante e amo, vocês sabem qual eu uso e eu amo muito mesmo e aí eu creio que eu vou gostar desse também, né, então espero que ele seja tão bom quanto eu já estou acostumada em ver esse aqui e eu vou usar muito, 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 muito. Veio também esse multiuso, tá, limpeza, limpa a desengordura e perfuma. Eu já uso o multiuso deles, eu uso o de limão e o de laranja, se eu não me engano. E eu gosto bastante, assim, pro dia a dia, até pra limpar o chão, sabe, aquelas vou passar o sequito rapidinho, joga assim no chão. E eu gosto bastante, gente, é muito prático, é muito barato e assim, gente, é dica de amiga, sabe aquela dica boa de compartilhar aqui pra você comprar produtos baratinhos pra você cuidar da sua casa, então é dona clara, gente, é dona clara. Veio também essa água sanitária, gente, de dois litros, então assim, água sanitária, gente, vamos dizer que é tudo igual, então é muito prático pra lavar banheiro, pra lavar xixi, pra lavar cozinha branca, pra lavar tudo que é de branco. Então eu gostei bastante, veio assim, tamanho família. A caixa tava muito pesada, gente, eu quase não consegui carregar. Veio também esse alvejante sem cloro, white, líquido, eu achei muito legal, porque ele é grande, ele é de um litro, então vai render pra caramba. Agora que as crianças voltaram às aulas, né, então precisa aí ter um alvejante pra lavar aquelas camisetas que vem só Jesus na caixa, gente, porque eu acho que eles rolam escada abaixo, porque a camiseta vem daquele jeito e aí esse alvejante vai ajudar muito aí. E não só esse, veio também um assim em pó, em formato de sachê. Ele tem 45 gramas, ele rende mais, tira manchas. É fantástica a remoção de manchas na primeira lavagem. Eu uso geralmente o Vennish, eu nunca usei esse, mas eu vou testar com certeza e, né, gente, baratinho, se funcionar melhor ainda, né? Veio também, gente, esse cloro, limpeza pesada, ele tira manchas difíceis, então pra tirar aquele pretinho do banheiro que fica aquelas manchinhas chatas, deve ajudar bastante. Esse aqui é de um litro, banheiro, então vai auxiliar bastante aí na limpeza, na faxina do banheiro e lógico que eu vou compartilhar com vocês, né? Veio também essa pasta, sabão e pasta para brilho, pra lavar panela, pra lavar coisas de alumínio, gente, eu vou testar e com certeza eu vou gostar, porque é bom, né? Ó, tem uma consistência muito legal, ó, não cai. Graças a Deus que não caiu, eu não diria pra você ouvir, ele caiu. Não cai. E eu acho que eu vou gostar, o cheirinho é agradável, não é aquele cheiro muito de química, ideal para lavar e dar brilho em louças, panelas, vidros e fórmicas, então eu vou usar muito. Veio também, gente, esse sabão de coco, eu gosto muito de sabão de coco, principalmente pra fazer misturinhas, eu preciso até gravar pra vocês uma misturinha que eu uso com sabão de coco, então provavelmente eu vou usar aí pra fazer essa misturinha e eu gosto bastante e é uma pedra bem generosa, gente, é bem grandona, ó, e ele é macio, ele não é aquele sabão de coco que você vai tacar na cabeça de alguém mamata não, ele é bem maciozinho, gostei bastante. E recebi também esse limpa vidros, a minha cunhada veio aqui no dia que chegou a caixinha e falou, nossa, esse produto é muito bom, falei, olha, eu nunca usei. Ela falou, olha, você vai amar, quando você usar, você não vai querer comprar outro. E melhor, gente, é baratinho, e aí eu gostei, né, e eu vou testar os vidros lá de casa, porque tem bastante vidro e vocês vão ver também. E pra finalizar, um produtinho que eu amo bastante, acho que eu sempre uso, até compartilhei com vocês no stories, que é esse gelo adesivo pra banheiro, de uma aplicação só, então é muito legal, porque você aplica lá no vaso e ele dura aí quase uns 15 dias no vaso, se você não passar a escovinha nele, né, e deixa um cheirinho muito legal, então quando você abre o vaso, dá aquela sensação de banheiro limpinho, sabe, lavadinho. E esse aqui é de limão, geralmente eu uso de... acho que é eucalipto, se não me engano. E esse é de limão, o cheiro é muito bom, a caixinha tá fechada, e o cheirinho... Ai, que delícia, gente, é muito bom! Ai, que delícia, parece cheiro de perfume de limão, sabe? Ai, vou usar já na próxima faxina, já vou colocar. E esses foram os produtinhos Dona Clara, gente, eu tenho assim, eu não tenho palavras pra agradecer a Dona Clara, eles entraram em contato comigo, quando eles entraram em contato comigo eu nem acreditei, porque assim, vocês sabem que eu uso mesmo os produtos, se puxarem meus vídeos de faxina, eu vou deixar alguns musicais passando pra vocês, vocês sabem que eu uso bastante, então assim, pra mim foi uma honra ter o meu trabalho reconhecido, e eles poderem me, assim, me agraciar com a oportunidade de poder testar mais produtinhos deles, então, Dona Clara, muito obrigada, eu vou testar, vou dar a minha opinião sincera, porque é dica boa, é dica compartilhada, e eu não vou compartilhar o que não presta com vocês, né? Claro que é Dona Clara, gente, eu tenho assim, um amor por eles, eu tenho certeza que todos os produtos aqui vão suprir as nossas necessidades, e se você tem Dona Clara aí na sua cidade, aproveita e compra também, gente, não tenho dúvida, se viu lá na lojinha de 2019, se viu no mercadinho próximo da sua casa, pode comprar, porque eu garanto que são produtos muito legais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo simples, mostrando, depois eu vou ouvir aí as faxinas, que é o que vocês gostam, né? Me ver pegando no pesado, então eu vou fazer sim faxina pra vocês, usando todos esses produtos, deixa aquele like do amor, pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, acompanha lá nas redes sociais, que lá que eu posto, ó, o lado feio aqui de casa, mas esse lado bonitinho que vocês estão vendo não, o lado da verdade tá lá no stories, que eu compartilho com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, e não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho